Nós estamos na Casa de Passagem Indígena da Prefeitura de Maringá, realizada pela Secretaria de Assistência Social. Estamos em companhia do Prefeito Lissismar e da Secretaria Sandra Jacoboz. Um sonho, mas um sonho da Prefeitura se realizando para atender todos e agora a comunidade indígena. Pois é, isso aqui é um projeto maravilhoso que nós já tínhamos quando assumimos a Prefeitura e agora com a Secretaria de Assistência Social, nossa Secretaria Sandra Jacoboz, nós estamos reformando. Isso aqui é importante a gente resgatar, que vocês se lembram como era a situação dos indígenas que vinham a Maringá para trazer os seus produtos para a venda do seu artesanato, eles não tinham lugar para dormir. Eles dormiam nos pontos de ondas, dormiam na rodoviária, dormiam em vários lugares, até que eles vendiam o artesanato e voltavam ali para Manuel Ribas, Cândido de Abreu, que normalmente são das aldeias que eles vêm a Maringá. E a gente, assim que assumimos a Prefeitura, criamos esse espaço e agora já estamos reformando, dando mais dignidade, com a equipe preparada para acolher. E durante o período que eles estiverem em Maringá para a venda do produto, eles terão esse lugar aqui. Um lugar que tem até quadras de esportes para as crianças brincarem, tem nove quartos, tem cozinhas, tem banheiros, enfim, toda uma preparação para a gente manifestar o nosso respeito à tradição e à cultura indígena. E é mais uma demonstração clara da gestão humanizada e inclusiva que nós fazemos aqui, e, sobretudo, em especial, o trabalho aqui da Secretaria da Assistência Social, pela nossa secretária Sandra Jacoboz e toda a equipe. E o que muda agora para o índio, a Casa de Passagem? A Casa de Passagem traz essa dignidade de estar aqui na cidade de Maringá, né? Então, ela é um local que traz segurança para eles, né? Eles têm o conforto, têm para onde vir, né? Então, aqui é um local onde, feito para eles especialmente, né? Com todo carinho aí, para efetivamente confirmar que Maringá é uma cidade inclusiva e é o que nosso prefeito, Ulisses Maia, sempre deseja que a gente trabalhe em prol disso. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Casa de Passagem Indígena. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Casa de Passagem Indígena.